Quando eu tô no palco, geralmente as pessoas dizem que eu me transformo, que eu viro outra pessoa. Geralmente eu sou mais quietinha e tal, e lá é uma situação de liberdade na realidade. Eu me sinto livre. Liberdade, onde você pode ali naquele momento, ali é seu domínio, é seu reino, e você pode fazer o que quiser ali em cima. É, eu acho que é liberdade, a palavra seria liberdade. Segura aqui. Prepara que agora é hora do show das poderosas, que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas, que ficam de cara quando toca. Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei, quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você. Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar. Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica e prepara. A gente é adolescente, né, começa em bandas, bandas locais, na Bahia. Escondido da mãe, né, que a mãe não queria, mas ia, escondido, e no final teve que aceitar. Fui um período pra Goiás, né, morei um tempo lá, toquei em bandas de baile, e voltei pra Salvador, né, fiquei um período parada, época que eu não quis saber de cantar, mas tive um empurrão, assim, que me fez voltar a cantar, e eu abracei e tô firme e forte, assim. Eu costumo dizer que música é música independente de estilo musical. Eu tenho uma bandinha de rock'n'roll formada por meninas, e a gente se diverte, a gente brinca, a gente toca, MPB, adoro, e o axé tá na ver, eu sou baiana, não tem como fugir disso. Eu gosto do som do tambor, eu gosto disso, é isso que eu acredito, é isso que eu quero. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está, e a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba, e a nossa música pula, vá! Eu disse paz e amor, é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar, e alguém para amar, eu arrepio toda vez que a gente se encontrar. A seleção do repertório é variado, né? Eu toco um pouco de tudo, apesar que eu primo mais pelo axé music, mas tem um pouquinho de tudo. As músicas que estão em alta, a gente transforma mais na pegada do axé, e tem um toque pessoal daquilo que eu gosto de cantar, né? Então a gente tem que fazer essa combinação do som que tá em alta com aquilo que a gente acredita, que a gente quer tocar, né? Então tem que ter, por enquanto tem que ter essa combinaçãozinha aí. Porque, modéstia à parte, quando eu chego é pra animar a galera. Vai ser animação, vai ser confusão, no bom sentido, vai ser show de bola! Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Simplesmente, seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor Simplesmente, seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta, reggae Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beijar, pétalas de rosas do céu irão chover Com o verde Paula Fernandes é interessante, é um dinheiro mais fácil Falam que eu meio que pareço com ela, assim, quando eu tô com o cabelo mais natural Falam que eu me pareço com ela Falta voz, falta o dinheiro Mas quem sabe aí eu não ganho essa grana aí como cover de Paula Fernandes Paula Fernandes Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você cosplay A confiança, o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado e o arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Chega, hipótesse! Essa banda que eu consegui montar agora Foi uma banda que casou mesmo Foi um encontro de alma musical De som mesmo Eles respeitam o que eu quero Eles procuram entender o que eu quero Eles trazem ideias novas Assim, a gente tá se entendendo muito bem Eu acho que essa banda veio pra ficar comigo mesmo É uma galera que tem uma energia muito forte comigo Assim, eles acreditam em mim Abraçaram o som que eu quero Eu achei ótimo É a banda que finalmente eu consegui encontrar O que tava faltando É a banda que eu consegui encontrar Eu acho que essa banda veio 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 Os figurinos do show É um caso de amor e ódio Porque é assim, né? A gente tira a medida Aquela coisa Marisete te ama Viu, meu amor? Ela que faz Tete Souza Ela que faz os figurinos A gente pensa junto A ideia do figurino é em conjunto A gente tira a medida Aí esse corpinho aqui se transforma Uma hora ele tá maior Uma hora ele tá menor Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Vem! Só falta você Dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi em um dia só que fez chorar Chorando se foi em um dia só Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Isso é bom, bom, bom Isso é legal, legal Isso é bonito, bonito Isso é tão bom, tão bom Isso é da pele, da pele Isso é da cor, da cor Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom É lambadinha gostosa Quero dançar com você Oh, swing bem legal O swing é da pele, o swing é da cor Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Isso é bom, joga meu tecladista Na minha época dançava assim Momento inesquecível na minha carreira como cantora Foi ter saído no Carnaval de 2012 no Circuito Barrondina Aquilo ali foi o momento que eu esperei Desde que eu me entendo por gente Que eu dizia quando eu via na televisão aqueles trios maravilhosos Eu falava um dia eu vou estar aí Engraçado que nesse ano não tinha nada certo, né? E a gente já estava meio assim que ia sair só em outro circuito Não ia sair na Barrondina E quando eu passei assim de carro Estavam os camarotes sendo montados E eu falei eu vou tocar aqui Eu tinha uma certeza dentro de mim tão grande De verdade eu falei eu vou tocar aí E eu recebi um telefonema falando Ó sábado quero você no Circuito Barrondina Foi maravilhoso, foi maravilhoso Foi inesquecível o público Quando eu vi a foto do povo que me seguiu atrás do trio Aquele mar de gente me seguindo O carinho das pessoas As pessoas querendo saber quem é, né? Por que que tá chegando ali? E depois eu vendo os vídeos Depois e foi emocionante Eu nunca vou esquecer aquilo E Deus me deu essa oportunidade de realizar esse sonho Foi inesquecível pra mim A gente me deu essa oportunidade de realizar essa oportunidade de realizar esse sonho Depois eu me treino tudo Lá de umaicable intensão E eu ganho tudo A gente anda me numerous Porque World Cup É emocionante Quando eu te venho Eu sempre me aguento Vai preconceito Amém. 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 Meu contratante vai levar pra casa som de qualidade, muito axé, muita energia positiva, um show de primeira. Que beleza! 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 Já são longos anos aí de estrada, não parece porque eu sou na mesma jovem tá? Mas já são bons anos aí de estrada e Carnaval de Salvador não é pra qualquer um não, eu sei porque eu estive lá e sei que é punk, mas a felicidade, a energia é maravilhosa, é muito massa. Quando eu canto, existe uma troca de energia com um público muito grande, eles me dão e eu entrego pra eles o melhor de mim lá em cima, vai ser, tem certeza que eu vou receber o melhor show, a melhor banda, vai ficar guardado tanto aqui quanto no coração, tem certeza. O que faço agora? Seu amor feito droga, quero que seu amor me envolva, fica sozinha jamais. Quero fonte de vida, viver num mar de rosas, quero que seu amor me envolva, fica sozinha jamais. Viaje no tempo assim eu quero, perdido no sonho assim não quero, isso alivia, pode viciar, cada lua eu sempre te via. Tenho a impressão que é louca a paixão, tenho o sentimento de que é tudo pra mim, eu tô segura, eu não vacilo, eu vim pra te contar. O que faço agora? Seu amor feito droga, quero que seu amor me envolva, fica sozinha jamais. Quero fonte de vida, viver num mar de rosas, quero que seu amor me envolva, fica sozinha jamais. Quero fonte de vida, viver num mar de rosas, quero que seu amor me envolva, fica sozinha jamais. Só as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei, quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver, até você vai ficar. Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra me ver, até você vai ficar. Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica e prepara. Que agora é hora, o som das poderosas que descem e rebolam. Só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara. Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei, quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver, até você vai ficar. Para o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando, chama a atenção à toa, mas a linha fica louca. Fica louca, fica louca, prepara. Valeu! É o seguinte...